E aí galera beleza eu sou o Lu e o motivo de estar fazendo esse vídeo aqui hoje é para falar sobre a interface da BEREC UFORIA UMC404HD que é que eu tenho para falar dela que é uma excelente placa um excelente equipamento atende muito bem e um excelente preço entendeu o que eu tenho falar dela hoje é sobre como usar ela no Adobe Audition um programa da Adobe que é um programa que eu trabalho já há muito tempo há muitos anos então depois que eu peguei essa plaquinha já um ano eu acabei descobrindo bastante coisa interessante que dá para você é fazer nela é através do do Adobe Audition beleza então vamos aqui eu vou aqui abrir aqui o programa Adobe Audition para mostrar para vocês como configurá-la essa plaquinha né na Adobe Audition para você estar fazendo aí as lives configurações e gravações e etc beleza como você está aqui o programa Adobe Audition já aberto né quando você clica para abrir vou fechar aqui vou abrir de novo para vocês verem abrindo tá é é a última versão que eu tô usando é 2018 mas com certeza vai ter vai sair mais versão por aí e dependendo da sua máquina é a versão que você vai estar utilizando beleza então beleza você abriu aqui o programa Adobe Audition para você configurar sua placa o MC 404 HD Berig para tá capturando é áudio ou até mesmo é dando discurso usando ela como um ecolisador usando o programa com um ecolisador é para você tá é para setando a sua a sua placa e configurando e ecolisando seus microfones beleza então beleza você abrir o programa aqui você vai aqui em novo né arquivo né você vai em new new sessão beleza nova sessão é você vai aqui é escolher nas configurações que você precisa no caso aqui vou deixar as configurações que já estão aqui não vou escolher nenhuma tem uma já pronta aqui mas eu não quero nenhuma dessas eu quero aqui estar sem nada para eu começar do zero beleza então beleza vou abrir aqui eu vou substituir aqui a sessão então ela abriu da forma que eu uso para para falar entendeu aí eu habilitei aqui ó já tá dando o som tá vendo já tá entrando o som só que tá entrando como tá entrando é um lado só tá entrando o som é como se eu tivesse usando estéreo para dar o estéreo teria que tá ligando os dois aí sim aí vai dar estéreo mas como eu quero é mono estéreo nenhum canal só eu vou ter que estar configurando aqui é a entrada entendeu vou colocar aqui entrada mono entrada 1 e agora sim eu posso ligar que tá dando aqui é estéreo pela entrada entrada apenas 1 certo aí está é a forma de eu fazer discurso e transmitir direto e jogar o áudio diretamente para uma caixa ativa ou para uma potência para esse som tá saindo lá para não sair com atraso tem uma configuração aqui para ele não sair com aquele atraso né que é que você vai aqui em preferências áudio e aqui você faz a configuração é para não sair com atraso deixando 16 se o pc for bom se for um pouquinho fraco você põe aqui acho que dois cinco meses já já não fica tão atrasado entendeu então dá para você tá fazendo aí a sua live é sua gravação de seu áudio sem atraso e ouvindo as saídas playback beleza então é isso é a outra coisa que eu vou mostrar para você aqui é a configuração de saída eu configurei aqui a entrada do microfone agora eu quero configurar a saída beleza eu vou aqui também no mesmo esquema mono e configuro as a sede que eu quero tá é deixando o meu som se eu tô usando os playbacks as saídas playbacks então vou usar todas as saídas playbacks aqui entendeu que são as saídas playbacks potência lado um agudo e médio e potência lado dois grave entendeu então é isso e para você gravar aqui tá saindo como se você fosse para falar somente para você tá fazendo ao vivo e para gravar que você tem que fazer você tem que ir aqui e apertar aqui a trilha né vai aparecer aqui os vídeos do multitrack da de gravação então para você gravar é só apertar aqui o rec fácil já tá gravando ali o seu som beleza aí se eu quiser gravar também com os quatro canais automaticamente quando você habilitar aqui no no programa nas entradas aqui certo é deixa eu ver aqui o mix aqui quando você habilitar aqui e apertar o rzinho aqui ó auto é configurar entrada certo configurar entrada é igual tá aqui ó tá vendo é sempre é mono 1 coloca aqui mono 2 certo mono 2 aqui você coloca mono 3 e aqui você coloca mono 4 aí vai tá entrando aqui os quatro canais é individual entendeu aí beleza aí você habilita aqui o r aqui habilita aqui o r do outro habilita o r do outro aqui maravilha vai sair aí os quatro canais bonitinho tanto para você falar como também para fazer a gravação aqui igual fiz aqui para vocês verem ali eu parei você viu eu parei continue ele continua do mesmo lugar de onde parou entendeu então é isso galera valeu aí qualquer coisa pode me chamar pode perguntar então essa é a dica de como usar a interface de áudio berg um c411 404 hd na no soft adobe audício para mim o melhor soft edição de áudio que existe até até hoje valeu abraço e fica com deus até a próxima